Pronto, botei... Ai, gente, minha bateria tá a pé, isso é uma coisa que vai conseguir chegar até o final Mas vamos ver, por isso que eu tô correndo, tá? Desculpa também pra não ficar muito longo Dani, o valor do meximento eu já falei, foi entre 12 e 15 mil, entre cartão, dinheiro, euro, essas coisas Fiz o Fernanda Peixoto, o que você fazia nos momentos em que a saudade apertava mais forte? Chorava muito Chorava pica, chorava, mandava áudio pras minhas amigas Ai, tô morrendo, chorava no ônibus, gente, chorei no ônibus, ônibus é um mal de cidade Laura Machado, Laurinha, qual lugar você poderia considerar ter a melhor noite e qual tem o melhor dia? A melhor noite? Ai, eu não fui pra muitas baladas A melhor noite? Ai, acho que Mykonos, Mykonos O melhor dia? Ai, pode falar Mykonos também Mykonos pra mim, gente, foi o melhor lugar do mundo, a noite deles é maravilhosa, o dia deles é melhor ainda Pra mim Mykonos, Mykonos Por Bia Monteiro Qual a cidade com o melhor custo-benefício? Estilo de vida, hospedagem, comida barata, mas que de verdade vai valer a pena conhecer Então, Bia, isso é um problema, acho que Lisboa é a cidade com o melhor custo-benefício pra viver e tal, tal, tal Mas não é a melhor cidade que eu fui Então... Tem outras cidades muito melhores que vale a pena conhecer Que não tem tanto custo-benefício assim como Lisboa, que Lisboa é muito baratinha Então... Isso aí Eu, Dani Vital, perguntou qual foi o momento mais marcante da viagem toda Pra mim foi Sevilha, essa coisa da tatuagem pra mim marcou muito, eu fiquei muito emocionada O que te fez decidir viajar por tanto tempo? Já falei também, beijo, te amo Linda Luana Issa Fala sobre os custos da viagem, já falei Acredito que a maioria das pessoas tem vontade de fazer uma viagem dessas, mas tem dúvidas quanto aos valores Realmente, tem dúvidas, e por isso que eu falei a verdade Eu falei, vou falar a verdade mesmo, entendeu? Não é barato, é um valor grande, cheio, mas... Acho que vale a pena no final Gabriela GDI Você falou em algum vídeo, lerta pra lembrar qual Que estava fazendo algo relacionado à maquiagem durante a viagem O que foi? O que eu falei, gente? Fez algum curso, maquiou por onde passou? Detalhes Eu falei isso, Gabi? Ai, Gabi, eu não lembro Mas eu fiz nada relacionado à maquiagem, não Se eu falei isso, eu tava louca Não lembro do que eu falei sobre maquiagem Adorei acompanhar cada passo Você mostrou um lado bacana que não tinha dimensão de cada cidade e país Menina, tua energia é boa Obrigada Santana Cis Isa, e agora ele pode voltar? Com as suas projetos? Mulher? É muito projeto Inclusive pra cá, pro YouTube Eu anotava muitas ideias de vídeos lá Então tem muitos vídeos na lista pra vir Inclusive esse aqui é o terceiro vídeo que eu gravo hoje Então tem mais dois aí já prontos pra vocês Eu tenho projetos pra fora do canal Então tem um projeto com livro que eu comentei com vocês lá no Instagram Então eu tô, assim, com muita vontade de viver E essa vontade veio da viagem, com certeza E das coisas que eu fiz antes pra poder ir com disposição Pra poder voltar do jeito que eu voltei Então foi isso Porra, foi massa Eu não quero falar sobre projetos agora Porque tem aquela massa de a gente não ficar adiantando coisas Porque a gente não sabe se vai acontecer ainda Ou pra não gerar realmente energia que a gente não quer em cima daquilo Mas tem muita coisa boa Espero que vocês gostem Vocês fiquem comigo Vai ter muita maquiagem Eu não vou parar de fazer maquiagem Mas vai vir coisa boa por aí, tá? Última pergunta foi lá no Facebook De Natalia Souza Ramos Qual foi a coisa mais doida que viu na Europa E o que te fez mais falta do Brasil No Brasil eu assisti falta das pessoas Muito, muito, muito das pessoas Foi o que mais, assim, me doía Não tá vivendo aqui o que as pessoas estavam vivendo Coisa mais doida que eu vi na Europa Gente, foi uma coisa doida Que na verdade me ensinou muito Que era o estilo das pessoas É impressionante como na Europa as pessoas não tão nem aí Tipo assim, não existe isso de você Sair na rua e alguém te julgar com olhada Risada, tirar foto Sabe que tem tanto aqui no Brasil Eu acho péssimo isso Então, eu lembro que uma vez Eu fui na praia em Mykonos E tinha uma senhora Que, juro, gente Devia ter uns 80 anos E ela tava de topless Toda enrugadinha, maravilhosa E não tinha ninguém olhando pra ela Sabe, julgando, tapontando Não existia ninguém E do lado dela tinha uma menina Que devia ter uns 19 Do mesmo jeito E elas estavam dividindo a mesma em braia E não tinha ninguém olhando pra elas Fora eu Porque eu fico assim, ó Meu Deus, que legal Então, assim, eu acho que O mais doido na Europa Que, na verdade, me ensinou muito Foi essa coisa de ninguém ligar pra nada Gente, eles não ligam para absolutamente nada Se o cabelo tá assim Se a roupa tá rasgada Eles simplesmente saem, sabe? Eles curtem a vida Eles fazem as coisas que eles querem E, assim, é muito diferente Você não vê ninguém olhando pra ninguém Você não vê ninguém Sabe? Apontando o dedo Então eu fiquei muito relaxada Isso foi, assim, primordial pra mim Pra eu relaxar com o corpo Com essas coisas Porque quando você fica 3 meses Despreocupada Com o que pensam de você Do seu corpo De como você tá Se você tá com o seu leite Se você tá gorda Se você tá magra Gente, isso faz uma mudança Como se fosse uma reprogramação mental E acho que por isso que eu voltei Me mando tanto, assim Tão satisfeita Por estar viva Tão desprendida De detalhes físicos De não ser tão pequenininho De não ser tão ridículo, sabe? Aqui no Brasil as pessoas ensinam Que a gente precisa ser perfeita Que o seu leite é feio Que o braço tem que ser duro E as pessoas compram isso E acreditam E a gente tem uma geração De pessoas inseguras Com a autoestima lá embaixo E eu não acho isso justo Então a Europa me ensinou muito isso Essa coisa de Vá viver, sabe? Corpo é só a sua ferramenta Vá viver Não precisa olhar pra ninguém Não precisa se preocupar com ninguém Então eu me senti muito à vontade Pra me amar Pra me aparecer Pra botar biquíni Porque eu sabia Que ninguém tava olhando pra mim Com outros olhos Que ninguém tava me julgando E isso me fez ficar um pouco mais Um pouco não Muito mais confortável Com esse vaso aqui Com esse corpo Com essa matéria E foi um dos ganhos também Muito importantes pra mim Nessa viagem Eu acho que se eu não tivesse relaxado Nesse sentido também Porque eles não me cobram Porque eles não cobram ninguém Na verdade Talvez eu não tivesse com essa cabeça Que eu voltei agora E eu espero manter ela Por muito tempo E vou fazer de tudo Pra você ter ela também Então vai me seguir lá no Instagram Que a gente começa muito por lá Tá? Gente, responde de todos vocês Se eu falei muito rápido Me desculpa Porque eu tô muito animada E eu fiquei com medo também Do vídeo ficar longo Eu já sei que vai ficar longo Só por aqui A bateria descarregou Eu não sei mais o que eu tava falando Mas gente, é isso A verdade que eu queria falar é o seguinte Eu tô muito empolgada Muito animada Porque eu voltei Muito ansiosa Pra encher vocês de conteúdo E talvez eu esteja falando Um pouco mais rápido Porque eu tô Sei lá Animada mesmo Então Eu espero que vocês tenham gostado Que tenham tirado todas as suas dúvidas Se surgiu alguma outra dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu respondo vocês aqui pelo YouTube Tá bom? E é isso Não esquece de me seguir na rede social Nas redes sociais De se inscrever aqui no canal Se você for novo por aqui E de compartilhar esse vídeo Se você achar legal Incentivar as pessoas Pra poderem também fazer essas aventuras De... Por qualquer motivo que seja Tá bom? Então é isso Beijo, fiquem cuda Até o próximo vídeo Tchau!